Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Marco Verratti deixa o PSG e assina com o Alameda Arabi no Catar, se você já é cadastrado no estado de Minas, informe seu e-mail número de cadastro e senha. Se você ainda não tem um, você pode se cadastrar gratuitamente aqui. O meio campista italiano Marco Verratti, assinou com o Alameda Arabi do Catar após 11 temporadas no Paris Saint-Germain, anunciou o clube francês na quarta-feira. Verratti não estava nos planos do PSG, e do novo treinador da equipa, o espanhol Luis Henrique, apesar do seu papel marcante na nossa grande história, sublinhou em comunicado o presidente do clube, Nasser Alameda Kelayfi. Paris, o clube e os seus adeptos, sempre ocupará um lugar especial. Meu coração, explicou o jogador de 30 anos. Verratti treinou em Pescara, onde se estreou profissionalmente aos 16 anos. Ele ingressou no PSG em 2012, e se tornou jogador com mais títulos pelo clube francês. Porém, sua transição para Paris, também foi marcada por lesões, que o afastaram de jogos importantes, como a final da Liga dos Campeões de 2020, que terminou com vitória do Bayern de Munique por 1 a 0. Soma-se a isso em disciplina, que lhe rendeu 141 cartões amarelos e 6 vermelhos nessas 11 temporadas. Aprendi a jogar com cartão amarelo, disse o italiano em 2021, meses antes de admitir. Não me dou bem com os árbitros.